Música TV Campus Especial de hoje está em um lugar diferente. Nós estamos aqui no setor de transportes da UFSM dentro de um ônibus. E nós vamos conversar com um dos motoristas oficiais aqui da instituição que já tem aí 25 anos de estrada aqui na UFSM e pelo Brasil afora também. Transportando servidores, técnicos administrativos e alunos. E a gente vai conhecer um pouquinho da história do seu Hélio, o seu Hélio José da Silva. Olá então, seu Hélio. Oi, Ana Kelly, tudo bem? Bem-vindo aqui ao programa TV Campus Especial. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua história, né, seu Hélio? São aí 25 anos de universidade. Muita coisa para contar, não é? Muita coisa para contar mesmo. Vou começar pelo seu trabalho, seu Hélio. O senhor está aqui dentro de um ônibus, sentado aqui na direção de um ônibus que há 25 anos o senhor desempenha esse trabalho. Como é que é ser motorista oficial da universidade? Olha, é muito gratificante ser motorista da universidade, porque a gente viaja em quase todo o Brasil com os alunos, com os professores, né? Isso aí para mim, além de conhecer o Brasil inteiro, quase, quase que todo ele, eu tenho muita amizade com todo mundo, faço amizade com o pessoal de tudo que é parte do Brasil. Então para mim é muito gratificante isso aí. O senhor já transportou quantas pessoas, o senhor tem ideia? Eu não tenho ideia de quantas pessoas eu transportei, mas... E nem ideia de quantas viagens eu fiz. Mas são inúmeras, inúmeras. São muitas, muitas pessoas e muitas viagens. Como é que o senhor começou aqui na universidade, seu Hélio? Que setor? Como é que era o seu trabalho? Eu comecei na zootecnia. Depois eu passei para o biotério central e não gostei do serviço e pedi para o Vanderlei, que na época era o chefe de transporte, para me trazer aqui para dirigir os ônibus. E aí ele conseguiu me colocar aqui e eu estou até hoje, né? Bom, e nós estamos aqui num ônibus moderno, não é, seu Hélio? O senhor acompanhou praticamente toda a evolução do transporte nesses 25 anos de universidade. Como é que é estar aqui hoje nesse ônibus moderno? Como é que foi essa evolução toda? Quando eu cheguei no setor do transporte, eu viajava com as marinetes, sabe? Sabe as marinetes, aqueles ônibus bicudinho? E hoje a gente tem esses ônibus modernos para viajar, carro moderno. Naquela época existia Marajó, viajava com aquele ônibuzinho do CCR, que a gente chama de Colióptero, que é o mais antigo que tem na instituição. E por que esse nome? Porque ele é parecido com um helicóptero, é só colocar uma hélice em cima e aparece um helicóptero, é Colióptero. Sai voando? Sai voando, é. E essas marinetes eram os nomes dos ônibus? A marinetes eram aqueles bicudinhos, sabe? Tipo da novela, aquela da Tieta, do Agreste. Então a gente chamava de marinetes e a gente viajava por quase todo o Brasil com aquilo também. Eram pequenas. Eram pequenas e ruins de dirigir, porque não tinha direção hidráulica, não tinha embreagem hidráulica, era tudo bem ruim, sabe? O cara se matava naquilo ali. E agora esses aqui são modernos. Tem tudo aqui dentro. Tem tudo dentro, aí tem televisão, tem geladeira, frigobar, tem de tudo aí dentro. Direção elétrica, hidráulica, hidráulica, embreagem a ar. Então modificou muito, melhorou para a gente, né? As condições de saúde também. As condições de saúde também, melhorou bastante. Bom, e essas marinetes ainda tem aqui pelo campus? Alguma antiga? Eu acho que deve ter uma só no Colégio Agrícola. Lá no Colégio Agrícola deve ter uma. Que já é bem conhecida pelos estudantes, por esse nome, não é? Isso aí. Exato. Bom, e o trabalho com os colegas aqui? Quantos colegas do quadro, seu Hélio? Como é que é o dia a dia de um motorista da universidade? São 12 colegas do quadro e tem o pessoal da firma que está nos ajudando agora, né? Porque se não fossem eles, nós não conseguiríamos dar conta da demanda, da procura do transporte na universidade. É muito grande, sabe? E se não é o pessoal da firma, a gente não consegue fazer mais. É muito, é muito. Tem que carregar as pessoas para dar aula do EAD, do ensino à distância. Então, se não é esses rapazes da firma aí, nós não conseguimos fazer mais. E dos ônibus, são só 9 motoristas. Não tem muito. E qual é a diferença, então, seu Hélio? Tem gente que prefere dirigir o ônibus, tem gente que prefere dirigir carro, caminhão. Como é que é essa divisão aqui entre vocês no setor? Gente que não dirige, mas tem cara que não gosta de dirigir o ônibus, porque a responsabilidade é muito grande, né? Tem cara que chega e diz, olha, não me bota nos ônibus porque é perigoso. Então, é assim. A gente está sempre viajando por causa disso aí. O senhor acha que realmente aumenta a responsabilidade do ônibus? Aumenta. A função do número de pessoas que são transportadas? Aumenta muito. Muito demais. Tu carregar uma pessoa e carregar 40, imagina um acidente com 40 pessoas, que Deus nos defenda, né? A responsabilidade no ônibus é muita. A prova está que tem que andar dentro dos 90 km por hora, não pode passar disso aí. Por isso que tem o tacógrafo no painel do ônibus, que a polícia rodoviária, de vez em quando, exige o tacógrafo para ver se o camarada está andando no limite certo. O senhor anda no limite certo? Eu ando no limite, certo. Eu não passo do limite no ônibus. O carro pequeno até anda um pouquinho mais. São 25 anos dirigindo nesses ônibus aí, Brasil afora, né? Conta pra gente um pouco dessa experiência de 25 anos. Eu andei pro Acre, eu andei na costa do Sauípe, eu andei no Tocantins, no deserto do Jalapão. Eu andei por quase todo o Brasil, né? E numa dessas viagens que me aconteceu uma... Quando eu estava chegando em casa, posso contar uma história pra vocês? Claro que pode, claro. Quando eu estava chegando em casa, eu estava vindo de Campinas E senti uma dorzinha no peito, chegando em casa, sabe? E cheguei, larguei a agorizada na cidade Larguei o ônibus na universidade Fui pra casa e disse assim pra minha mulher Eu tô com uma dorzinha no peito Se não aliviar essa dorzinha Que tá passando pro braço Aí tu me leva no hospital universitário Que eu não sei o que que eu tenho Aí tomei um banho, né? Não devia ter tomado Tomei um banho, mas não devia ter tomado aquele banho Me deu um choque térmico Eu acho que me deu um choque Sei lá o que que houve comigo E aí meu cunhado me levou no Usme Cheguei ali, um doutorzinho bem novinho, o Jason Me atendeu, assim, viu o meu crachá Que a minha mulher colocou o meu crachá E ele olhou assim e disse assim Tio Elio, fica bem quietinho Que o senhor tem umas veias entupidas Tem que ver qual Como é que o senhor chegou no hospital? Em casa, o senhor tomou banho E teve uma espécie de um choque térmico Sim, mas aí eu fui me deitar na minha cama, né? Eu esqueci de contar essa parte pra ti Fui me deitar E em cinco minutos a minha mulher foi lá Ver como é que eu estava Dentro do meu quarto lá, em casa Aí, nesse meio tempo Eu senti uma Deu uma tremida no meu peito E eu senti que o meu coração parou de bater Acho que uns dois segundos E esse braço caiu pra baixo E eu... Me escureceu as vistas E eu me dei um soco no peito E eu me lembrei da enfermeira Que deu uma palestra pra nós Sobre primeiros socorros Aí eu dei um soco no meu peito E eu ouvi um barulho que fez assim, ó E desentupiu alguma coisa Dentro do meu peito Com a batida Com a batida Com o soco que eu me dei E eu ouvi esse barulho E aí eu comecei a... O meu coração começou a bater de novo Bem devagarzinho, né? Assim, ó Tum Tum E aí a minha mulher viu que eu tava daquele jeito Que tava bem branquinho Não tinha nem sangue no rosto, eu acho Aí chamou o Rosa Que é meu cunhado da base aérea E ele me levou pro USMI Aí que o Jason me disse assim, ó Tio Hélio fica quietinho Que o senhor tem umas veias entupidas Tem que ver qual Qual delas Aí fizeram um cateterismo ali E aí tava quase tudo entupido Aí o doutor Gerson me operou E colocou as veias em mim E eu tô bem Graças a eles aí no USMI O senhor ficou um tempo afastado Fiquei um meio ano Aqui no setor de transportes Sim, não dirigia nem o meu carro Em função desse incidente Mas agora eu tô normal Voltei a viajar de novo Pra tudo que é parte do Brasil aí O senhor, acho que o senhor nasceu de novo Com essa batida que o senhor se deu? Eu acho que sim Porque se eu não me... Se eu não me desse esse socão no meu peito Eu não chegava até o hospital Porque o meu coração deu uma paradinha Eu que fiz ele reanimar Eu contei pra doutora Valkyrie isso aí E ela disse que não Que o senhor que fez isso Porque eu lembrei do que a enfermeira falou, né Que pra massagear o peito Nem que seja um soco tem que dar E eu morrendo dei em mim Então eu conto pra todo mundo a minha história E eu passei por isso aí, né Passei por isso E tenho certeza que Antes do doutor Gerson me operar É eu que me salvei Eu que me salvei Até chegar no USM Foi eu que me salvei Uma dor Eu senti uma dor que parecia Que tinha um trator em cima de mim Com aquele pneuzão, sabe E pedindo, pelo amor de Deus Pra um tirar aquela dor É a pior dor que eu já senti no mundo É essa dor do infarto Mas hoje eu tô bem, guria Graças a Deus Hoje o senhor voltou aí Voltei, tô normal, tô tranquilo Como é que foi essa cirurgia? Qual foi a troca? Hoje o senhor tá novo? O doutor Gerson, ele colocou as coronárias em mim Coronárias E uma mamária E depois veio a veia horta também Ele colocou um revestimento nela Prejudicou a veia horta também, né Ela dilatou E aí ele fez tudo novinho Uma vez o senhor me disse que depois dessa cirurgia Não queria mais que o senhor voltasse a trabalhar Que era pro senhor se aposentar E aí o senhor disse o seguinte Mas agora que eu estou bem Eu tô novo em folha É, o pessoal, os doutores da junta Chegaram a dizer pra mim me aposentar, né E eu digo, não, mas eu vou falar com o meu doutor lá Que me operou, né E perguntar pra ele se eu posso dirigir de novo Aí ele disse pra mim assim, ó Quando tu tava ruim, tu viajava de ônibus Por tudo que era a parte Agora com as veias novas tu viaja pro Brasil inteiro Só não é pra forcejar Ele me falou isso aí O senhor ainda tem alguns cuidados, né Tem, eu não posso forcejar Eu não troco pneu de ônibus, né Mala, o colega que vai comigo Carrega as malas pra mim Eu só dirijo Essa direção hidráulica aqui É tranquilo É tranquilo, é normal É 10 isso aí Sinto a vontade aqui na universidade, né Eu gosto desse serviço Até não sei como é que vai ser o dia que eu me aposentar, né Ficar parado sem andar pelo Brasilzão todo Entendeu como é que eu tô falando? Eu sou acostumado a viajar com os professores Com os alunos Nunca deu problema com nenhum Com nenhum deles Até vou te contar uma historiezinha Que eu fui pro Acre Com o professor Edgardo Medeiro da Geografia, né Ele é professor de Geologia E é a primeira vez que eu deixei um aluno na estrada Porque ele foi junto O Dionísio se formou aqui Passou em primeiro lugar no concurso do INCRA Lá no Acre E nós levamos ele pra deixar Deixamos ele lá Vemos os alunos Os colegas deles Quando deixamos ele lá Eles ficaram chorando dentro do ônibus Porque o rapazinho ficou sozinho lá No meio da floresta amazônica Então é uma história triste Tô te contando Mas é legal, né Isso aí, né Porque o cara se formou aqui e tá lá E ele passou no concurso do INCRA Agora ele voltou Agora ele voltou Acho que tá fazendo doutorado aqui Aí já aproveitou a viagem de vocês E ficou por lá E ficou por lá Levou as coisinhas dele tudo no ônibus E ficou lá Foi a primeira vez que aconteceu isso O senhor deve observar muito A integração dos cursos O senhor convive muito com os alunos Nessas viagens, né Como é que é? Sim, convivemos bastante A gente se dá bem, né A gente faz comida No deserto do Jalapão A gente fez comida Lá no meio do deserto Embaixo de uma ponte Porque não tinha onde almoçar, né Depois, no outro dia O professor Edgardo Conseguiu uma intérprese lá Que falava a língua dos Carajás E a gente foi visitar os índios Carajás Na ilha do Bananal Primeira vez que eu fui Numa aldeia indígena também, né Atravessamos o rio Tapajós Numa balsa E fomos até a ilha do Bananal Chegou lá um cara cheio de pena na cabeça Um cacique Nos recebeu normal, sabe Só que não podia filmar E nem fotografar Na ilha do Bananal Mas a gente foi bem recebido Lá pelos índios O senhor aproveitou várias viagens Assim, então pra conhecer os lugares Um pouco da cultura também Sim Junto com os professores A cultura Por exemplo, assim Na costa do Sauípe Eu fui olhar Visitar o Projeto Tamar Também, né Que vi tartaruga Lá do tamanho De um capô De uma caminhoneta Dessa aí, né Que eu nunca tinha visto na vida Vi tubarão Vi tudo isso aí Na costa do Sauípe No Projeto Tamar Isso aí é uma coisa que A gente ir por conta Gasta muito Muito dinheiro Então com o ônibus da universidade Tu vai Leva os alunos E aproveita pra visitar junto Ouro Preto Também Eu já tive Conheço tudo Ouro Preto São João Del Rey Mariana Cidades históricas É muito importante É um trabalho Que acrescenta Além do seu trabalho Um dia a dia Acrescenta muito A sua vida pessoal Também Isso aí é bom É muito bom pra gente A sabedoria Não ocupa lugar Então a gente fica Sabendo essas coisas Através dessas viagens Fica conhecendo Quase que tudo isso aí O que o senhor já viu Pela estrada Os perigos da estrada Seu velho Como é que é Sair por esse Brasil afora E as condições As estradas que a gente sabe Que são precárias Como é que é o dia a dia De um motorista Que sai aqui da universidade Com 40 pessoas Dentro de um ônibus E que tem o compromisso De retornar Com essas 40 pessoas Bom, o negócio é sair tranquilo Sem correria Falar com a gurizada Perguntar pra eles Quando eles quiserem parar A gente para Que nós Aqui é o O ônibus da Universidade Federal Não é da Pluma E nem da Planalto Que tem horário Nós não temos horário A gente sai um dia antes Para não fazer correria Não é isso? Então a gente vê Muito acidente na estrada Cara que vem por cima Cara que Que não respeita as pessoas Sabe? Então é É muito complicado isso aí Por isso que o cara Tem que ter uma atenção Redobrada, né? O senhor já passou Por alguma situação? Passei Passei Muito Diversas Se eu te contar aqui Tu não acredita Mas é muita coisa Que a gente passa Por isso que a gente tem Direção defensiva O curso De direção defensiva Curso de cargas perigosas Esse tipo de coisa Assim tem que ter, né? Quais são as dicas do senhor Que tem 25 anos aí De estrada Para o motorista Que está começando hoje Porque quem conhece a estrada Conhece todos esses problemas Que podem vir a surgir Não é, seu Hélio? Olha, tem uma coisa Que eu te digo assim, ó Se tu vai ultrapassar Uma carreta E o teu cérebro pensar assim, ó Acho que não dá Não toca que não dá Agora se o teu cérebro Dizer assim, ó Dá certo Pode tocar que dá Agora com acho que não dá Tu não vai Porque não dá certo É a dica que eu te dou E a estrada, assim Como é que é Chuva, sol, enfim Tem alguma dica também A pior coisa A pior coisa Para dirigir, ó A pior coisa Para dirigir Não é a chuva E nem o sol É a acerração na madrugada Que não se enxerga Nem meio metro Na frente do ônus Essa que é perigosa Essa é perigosíssima Mas chuva É Por exemplo, assim A poeira A chuva A buraco na estrada Isso aí tudo Tu vai devagarzinho Tu vai controlando O pior de todos É a acerração Tu não consegue enxergar nada Aquilo que é perigoso Tu não sabe Se não tem um obstáculo Na frente Ou tem um caminhão parado E tu te mata Atrás dele, né A parte pior é essa O senhor já teve que socorrer Alguém na estrada? Já Já tive que socorrer Na ocasião Eu estava vindo Era o professor Lima Era o reitor E o professor Felipe Era o vice dele E eu vinha Vinha de Porto Alegre Com o pessoal Da agronomia E um ônibus Caiu pra lá Da base aérea E estava todo mundo Com o ônibus lá embaixo E uns quebrados Outros todos cortados Daí eu falei Com a gurizada E eles disseram assim Tio Helio Vamos socorrer essa gente Nós ficamos aqui esperando E o senhor leva pro USMI Aí eu vim trazendo o pessoal Acidentado pro hospital universitário Na van da universidade Na van da universidade Nós falava com o pessoal Perguntava o que que estava se sentindo Como é que estava E aqueles que estavam melhorzinhos A gente ia pegando, né E a ambulância trazia o pessoal mais Mais assim como é que eu vou te dizer O pessoal mais Que estavam piores de saúde, né Eu ajudei a socorrer eles Os alunos lhe chamam de tio Tio Helio Carinhosamente Sim As gurias também Todo mundo me querem bem Todo mundo me quer bem O senhor é religioso? Sim, católico Alguma oração Quando o senhor pega o ônibus Entra na estrada Ah, eu faço sinal da cruz Rezo uma ave maria e vou, né Peço pra Deus Pra Jesus Cristo nos guiar, né Que aqui eu que guio, né É isso aí E ele sempre lhe acompanhou, não é? Graças a Deus Nunca lhe deixou na mão É, graças a Deus Eu me emociono Fazer as entrevistas Tenho três filhas Sou casado Tenho três filhas, né Tenho duas na faculdade aqui Uma faz pedagogia E a Eveline A Francene faz pedagogia E a Eveline faz espanhol Letras espanhol Lá em Faxinal do Soturno A Mayara ainda não sei o que ela quer Ainda quer a mais novinha O que o senhor pretende daqui pra frente, senhora? Quais são os seus planos de vida? Quando eu me aposentar Quando eu me aposentar, né Daqui a seis anos eu me aposento E aí eu não sei Acho que eu não vou fazer mais nada Vou ficar só passeando, né Estrada eu acho que chega Só no meu carro vou passear daí Eu e minha mulher vamos passear Porque dirigir ônibus eu não quero mais Nem caminhão Acho que vou só passear de carro O senhor já dirigiu caminhão também? Caminhão, tudo que é coisa dirigir aí Frator, caminhão, ceifa O que tiver na frente Só não dirigir avião O senhor é natural da onde, Cebelio? Daqui dos países Atrás dos fundos da universidade Então o senhor viu essa universidade Você construiu desde criança? Desde pequena A universidade tem quase a minha idade, né? Eu estou com 54 A universidade acho que tem 53, né? É isso? Isso É quase a universidade Eu quase vi-se fazer ela Com certeza, desde pequena É isso aí Como é que é acompanhar essa universidade? Do lado da sua casa crescendo Sendo o seu local de trabalho hoje Proporcionando tudo o que proporciona Para tantas pessoas que o senhor conhece Convive O que a universidade representa para o senhor? Olha, tudo Tudo Desde o hospital universitário É tudo 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 é para nós É para todo mundo Isso aqui vale ouro Essa universidade Se não fosse a Universidade Federal de Santa Maria O que seria de Santa Maria, né? Não seria nada Quantos alunos vêm de fora, né? Para cá Esse O intercâmbio O intercâmbio estudantil aí Vem gente de tudo que é parte Vem gente do Japão Vem gente dos Estados Unidos Vem gente da França Vem todo mundo para cá E eles vão daqui para lá Então isso aí enriquece a cidade Enriquece a universidade, né? Bom, Sérgio Para encerrar, então Gostaria de agradecer a sua participação Seu relato As suas histórias Espero que ainda sejam muitas Aqui dentro deste ônibus E transportando aí Esse pessoal da universidade Brasil afora Mundo afora? Já foste para o exterior? Sim Já fui para a Argentina Já fui para o Uruguai Para a Argentina Exato Já fui Então é isso Mundo afora, não é? É, mundo afora E as internacionais também Ok Obrigado Não é muito seguido Mas a gente faz Certo Obrigada então, seu Melio Pela participação E o nosso TV Campus Especial Fica por aqui A gente volta Na próxima semana Então, obrigada pela sua atenção E até lá Eu que agradeço também A entrevista que vocês fizeram comigo Muito obrigado Valeu Mundo afora Mundo afora